Eu Não Quero Eu Espero Mas Nunca Vem Ela É Tudo O Que Eu Sempre Quis Para Mim Não Me Quero Aceitar Eu Fico Assim Não Esqueço Essa Mulher Mas Ela Não Quer Gostar De Mim Ela É Bonita Ela É Gostosa Ela É Uma Coisa Do Outro Mundo Que Eu Quero Ter Ela É Trenura Ela É Charmosa Ela É Pedra Dura Uma Aventura Do Meu Viver Eu Não Quero O Meu Coração A Sofrer Por Alguém Que Não Me Quer Já Sofri Por Esse Alguém Eu Espero Mas Nunca Vem Ela É Tudo O Que Eu Sempre Quis Para Mim Não Me Quero Aceitar Eu Fico Assim Não Esqueço Essa Mulher Não Esqueço Essa Mulher Mas Ela Não Quer Gostar De Mim Ela É Bonita Ela É Gostosa Ela É Uma Coisa Do Outro Mundo Que Eu Quero Ter Ela É Trenura Ela É Charmosa Ela É Pedra Dura Ela É Uma Aventura Uma Aventura Do Meu Viver Ela É Bonita Ela É Bonita Ela É Gostosa Ela É Uma Coisa Do Outro Mundo Que Eu Quero Ter Ela É Trenura Ela É Charmosa Ela É Pedra Dura Ela É Uma Aventura Do Meu Viver Ela É Bonita Ela É Gostosa Ela É Uma Coisa Do Outro Mundo Que Eu Quero Ter Ela É Trenura Ela É Charmosa Ela É Pedra Dura Ela É Uma Aventura Do Meu Viver